Essa medida começou a valer ontem aqui na cidade de Teoflotone. Então a partir de agora não é mais obrigatório o uso de máscaras em locais abertos, como esse aqui por exemplo. O anúncio foi feito pelo subprocurador do município, o doutor Pedro Dutra. A gente tem hoje aqui uma novidade muito importante para a nossa cidade, tá? Eu tenho em mãos aqui o decreto 8.307 de 8 de março de 2022. Esse decreto é fruto de uma deliberação do Comitê Epidemiológico Municipal, que tomou uma decisão muito importante de flexibilizar algumas regras que estavam sendo exigidas aqui na pandemia na nossa cidade, tá? Então a primeira regra mais importante é que houve a flexibilização do uso obrigatório de máscaras. Então a partir da data de hoje, 8 de março de 2022, deixa de ser obrigatório a utilização de máscaras em espaços abertos. É bem importante que a gente frise isso aí. Os espaços fechados continuam sendo obrigatórios com a utilização, tá? Mas para os espaços abertos, o Comitê entendeu que nós já temos evidências científicas suficientes e os indicadores da pandemia da nossa cidade nos dão a segurança para avançar com essa medida. Então a partir de agora está liberado o uso de máscaras em espaços abertos para a cidade de Teoflotone, tá? Uma outra medida importante que também foi tomada pelo próprio Comitê nessa reunião que aconteceu ontem foi também de ampliar a quantidade de pessoas para os eventos e celebrações aqui da nossa cidade. Então a limitação que a gente tinha antes de até 600 pessoas, agora já não existe mais. Agora os eventos que vão ser considerados grandes, que são aqueles com mais de 600 pessoas, terão a obrigatoriedade de exigir o passaporte vacinal, tá? Então para ter acesso a esses eventos, as pessoas deverão comprovar a vacinação completa. Então que fique claro o seguinte, com eventos de mais de 600 pessoas, essa exigência vai passar a valer, beleza? Os eventos com público inferior seguem as regras do decreto antigo. Então são duas mudanças muito importantes, né? E a gente espera que a população tenha a consciência que é necessário ainda fazer o controle da doença. A pandemia ainda não acabou, mas na medida que a situação municipal vai melhorando, a gente consegue flexibilizar mais também as exigências dos protocolos sanitários. Não podemos esquecer que a medida é válida somente para espaços abertos. E claro, as pessoas devem manter as questões preventivas no quesito enfrentamento à Covid-19, porque a pandemia ainda não acabou. De Teoflotone, Elvis Passos, para o Alterosa Alerta.